Fala rapaziada do Jogando Bagulhos, caralho, mais um episódio da DC de Cuphead, tô aqui com o Guilherme. Ô, barão meu saco pessoal. Eu tô aqui com o Carlos. O Carlos não tá aí. É, estamos aqui mais uma vez no Jogando Bagulhos, videogame é o nosso tesão. Meu, paro na sua mão. Exatamente. Pô, qual? Onde é que a gente parou, velho? A gente fez o avião aqui, pô. Ih, a gente é... Olha a safada. Boa, assustei você. Ó, fui falar que tem um almoçou e vou faltar na guarda. Peraí interpretação, filho da puta. Foda-se a interpretação. Eu decidi que ia registrar todos os feitos dela. Eu adorarei contar pra vocês todos os vilões vegetais. Vai, merda. Será que aqui é vilão já? Sertão do cangaço. Vamos nessa. Eu te arregaço. Seu cu te dou um ambidas. Bom dia para nós. Ah, mano, é avião. Eeeh, avião. Puta, mano. Olha lá, dá tiro no triplo. Como é que eu dou o dash? Não tem dash. Porra. Já estou mais perdido que o seu inimigo. É uma vaca. Caralho, eu estou perdido, velho. Ah, está de sacanagem que é a bomba de vídeo. Cara, eu odeio fazer avião. Vamos pegar ainda. Cuidado, bomba. Ah, velho. Ah, velho. Quase de avião, não. Que isso, que isso. Ela está sugando. É um foguetão. Ah, não. O tiro dela está ligado. Porra, a ult dela. Mas não sei controlar. Porra, 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 porra. Essa é tão difícil. É. Um empurradão logo em seguida. Ah, dinamita de merda. Ah, não. Caralho. Vamos ver se fodeu só o cowboy. Ah. Ah. Vou dar tiro tripla, que safada. Ai. Ah, meu. Merda. Ah, tu. Nossa, já estou quase no final, cara. O que que aparece na frase dela ali, minha linguista? É o que? Viva. Porra. Ah, velho. Essa bomba é foda. Porra de tiro aí, esse dela, velho. Eu estou fazendo que nem a série de Crash, mano. Estou tentando fazer... Caralho. Não, nunca estou mesmo. A junção do sexo oposto, né? Quando a gente jogou com a irmã dele. É representatividade. É, exatamente. Mulheres, amamos todas vocês. Puta que... Tinha que ter o Carlos aqui, mano. É, o Carlos não está aqui para dar sorte. Não, ele tinha que conversar assuntos... Inversos que a gente... Ah, o bagulho segue, cara. Não, ele divide quando vai com o chão. E segue. Porra. Porra. Caralho, é muito difícil que ele faça aquela porra. Meu Deus. É isso aí, rapaziada. Jogando bagulhos. Videogame, eu não sei o que é isso. Parza. É verdade, gente. Tem que ficar pequeno. Ah, velho. Você está com aquele bagulho de ganhar HP nessa parada? Não. Isso é bom usar aqui, mano. Não tem bomba de fumaça mesmo? Real. Morrei já, mano. Ah, eu já estou meio pequeno. Ah, eu já estou meio pequeno. Porra, eu já estou meio pequeno. Ok, ok. Me fudir. Eita, caralho. Não esquece de botar o bagulho pra você morrer, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Virou a salsicha. Virou o próximo linguiça do Cheves. Meu Deus. Você não dá perna de chão. Vai bater. Nela. Você é um safado. O que é isso? Não. Você estava muito perto. Não. Não. Esqueceu de trocar o bagulho, cara. Porra. Desculpe, senhor. Esqueci. Pô, a cabeça Ah, peguei Cadê o Carlão? Carlão, me liga Tome, tome safada, tome Ah, porra, ela virou um míssel todo delicado Míssel estiloso Tô com saudade do... Como é que é o Xicrinho? Xicrinho e caneco? Ah, velho Ainda tira-mãe raro Pariu Cuphead, a série chegou Cuphead, a série chegou Tira-mãe raro Tira-mãe raro Ixi 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 Tentei Tentei Deadada só é boa no seu consultório com você Douglas, vou te reencontrar Duas porradonas Saudade, dedadão Saudade, dedadão Até uma dedadinha Curava depressão Saudade, dedadão Ah, cara Eu nem vi essa merda aí E eu ainda gosto dele Só que Douglas já não gosta mais de mim Gente, cara, puta Gente, seu barilho de explosão do Roblox, antigamente Meu Deus, eu morri Ah, cara, essas fases de avião é uma desgraça Puta que pare Cara, só Tomou Mamei só, velho Olha lá, tá sendo procurado ali Olha a recompensa do lado da barraca É, pô É bandidona Usa em teu pai Mulher de traficante, acabei Eu gostaria de ser um homem de traficante Mulher de traficante Traficanta, tá ligado? Tá ficando Imagina, apanha todo dia Da mulher, cara Que você tem um bosta Desativar todos os mais profundos sentimentos que eu tenho Vamos, sua vaca Merda Eu achei que eu era você Ai, eu tô mudando o bagulho, mas é bobo Eu tomo, eu sempre tomo essa merda Ai, me fudi, velho O cara puxou o kart Filha da puta Não tô vendo nada, velho Pode peidar, cara Aqui, ó Vai Simbora, vamos simbora Agora nós ganhamos Fim de saudade dos assuntos Fica lois Alis, cara Tô vendo bagulhos O nosso videogame É o nosso tesão O videogame é o nosso tetão Exatamente Tô meijando Em todo o rabo Mano, essa vaca Ela é desgraçada Caralho Mas pelo lado bom A gente não se frustrou ainda Porque a gente não chegou Na fase final E morreu Por enquanto A motivação Tá a 10 ainda Normalmente um cozinho Oxi Ah, eu fui te salvar Eu me fudi Por que que eu não explodi nela Explodiu no parry, cara Ah, velho Filha, tá Coice do caralho Ah, merda Já vou morrer Já também O cara passa Olha isso, cara Ela fica puxando Essa merda Desse cacto Aí, cara Ok, ok É só vaca vagabundo Eu fiquei no meio De duas moedas Caro coroa Irocada, velho Eu gostaria de mamar Nas tetas dessa vaca Eu tenho um leite gostoso Eu tenho um leite Direto da fonte Por que? Por que? Da tua Não vou mais Vai se foder Vai se foder Dinheiro Meu Deus Caralho 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 Já tô indo de base Ah, caralho Já tô indo de base Ah, caralho Já tô indo de base Deu ver se foder Oxe Oxe O cara foi da perna No item Deu em mim Desculpa O cara foi da perna É, caralho Nós morremos no mesmo dinheiro É, eu falei que a fase era fácil Mas nós estamos sofrendo A gente vai sofrer em todos Você tem que entender isso Ah, mano Fizeram as bombas As bombas Hoje eu tô com o crime Eterno Por que que o avião Não pode usar bala Ter ligada Mancada isso Deveria dar pra dar Deveria dar pra dar O tiro, tá ligado Real Ah, mano Essa moeda Tomar um cofre Na cabeça Também tá foda Será que tu não tá Com aquela relíquia Que dá um coração A mãe Ao invés do bagulho Não sei Se pai é Se eu te ver Você tá com dano Nerfado Eu acho que Talvez seja Dá uma olhada Depois Ah, mano Eu não vi Que negócio Elemento na tela Cara Eu tô acabando Com o game Que não consegue Por isso Que tá longe Me come Não Me salve Meu Deus Oxi Olha que tu tava invencível Porque tu acabou de ressuscitar Oh, caralho Ah, peraí É, era o bagulho da vida É Pô Vou tentar com a mina De novo Era representatividade Cara Mulher Agora posso ficar aqui Tamo lutando Ai Tamo lutando de igual Perde dela aqui Igual Convencional Não é Perde Diferencial Ok Ok Ok, ok Tem que matar esse burro Caralho Caralho Que fodeu Um brawl É Com depressão Cadê os amigos E Beleza Tem muita coisa na tela Meu Jesus Cris Perdoe esse aqui Já tá falando Desculpa Ele manca Amuleto Eu sou gordo Calão tem que se foder Naquela fase do avião Do dragão No caso Vai você Teus sacos de farinha Vai tudo pra puta Que pariu Você acha que eu vou De bel for roxo Pra ir pra Botafogo Encher saco de farinha Vai tomando Oh, tu escaraçãozinho Ah, caralho Eu tô afundando Caralho Olha que cagado Que eu fiz Olha seus coraçãozinhos Quando eu salvei ela Parte boa É que De tanto Parrots Vai ficar dando Pra ele salvar Você ganha os coração Força Cara, bizarro Esse bode Ai Meu Deus Meu Deus E você tá mais dando Com a linguiça Pariu Boa Boa